E aí beleza, instrutor Ulisses Costa aqui, vamos para mais um vídeo e hoje o tema que eu quero falar é esse Qual que é o maior inimigo do Vigilante? Muitos vieram aqui já pensando que seria uma facção criminosa, uma quadrilha, o PCC, Comando Vermelho, a DA, milícias e etc Novo cangaço que vem aterrorizando aí né, as cidades do interior, as cidades do nordeste Não, eu vim te falar aqui que o maior inimigo do Vigilante é ele mesmo O maior inimigo do Vigilante é a procrastinação O maior inimigo do Vigilante é aquele que faz ele querer ficar mexendo no celular quando ele tem que estar atento É aquele que faz ele acordar mais tarde quando ele tem que acordar mais cedo para chegar pontualmente no serviço O maior inimigo do Vigilante é aquele que põe na mente dele de que ele não precisa mais se aperfeiçoar De que ele não precisa mais estudar De que ele não precisa fazer cursos extracurriculares, extensões, especializações Aquele inimigo que põe na cabeça dele de que tudo que ele sabe já é o suficiente Que ele já é um ótimo, excelente profissional Aquele que faz ele pensar Ah, eu posso dormir um pouco no plantão que não dá nada Eu posso revezar com o parceiro Ou eu posso faltar hoje que a empresa vai dar o desconto Depois eu faço uma FT e tá tudo certo O maior inimigo do Vigilante é esse daí O maior inimigo do ser humano é ele mesmo É você próprio o seu maior inimigo Você tem que vencer esse inimigo todos os dias Porque a partir do momento que você se torna uma pessoa condicionada fisicamente Condicionada emocionalmente, condicionada espiritualmente Bem preparada nas suas funções Especializada em vários ramos do seu setor no qual você trabalha Buscando ser sempre o melhor profissional possível No que cabe a você, no que depende de você Você já vai estar garantindo mais de 50% do seu sucesso com certeza Atos criminosos, problemas, ocorrências, desastres sempre vão acontecer E todas as pessoas do mundo estão sujeitas a isso A diferença é como você vai reagir E como você vai suportar quando vem um momento ruim E se você é uma pessoa que não estuda Que não se prepara Que não tem um físico bom Que não tem um intelecto bom Que não tem uma base familiar, estrutural, emocional e cerebral Bem fincada, bem firmada em uma rocha Seja uma rocha de conhecimento, seja uma rocha espiritual Você não vai resistir às tribulações quando elas virem Seja ela uma falta de emprego Uma falta de dinheiro Uma crise de relacionamento Um parente seu que falece Alguém na sua família que ficou doente Você não vai saber suportar Por quê? Porque você não vence o seu pior inimigo todos os dias Que é você Então antes de pensar em reagir Em trocar tiro com um bandido Em sair na porrada com alguém Em saber fazer uma boa imobilização Em ser o cara aí O pica das galáxias das armas Pense primeiro em vencer você Em aprender a acordar mais cedo Quando você quer acordar mais tarde Em aprender a não faltar Quando você está com vontade de faltar Em aprender a cumprir ordens Por mais que você não goste às vezes De determinadas ordens Eu não estou falando de ordens absurdas Ou contra a lei Estou falando de uma ordem Que o seu supervisor manda você Fazer algo que você não gosta Como sei lá Identificar uma pessoa Que você talvez já conheça Ou algum tipo de ordem Que seja um procedimento novo da empresa Comece a se vencer Se policiar e se vencer todos os dias E você vai ver que você vai A cada dia que passa Vai se tornando um profissional melhor Uma pessoa melhor Um amigo, marido, pai melhor Tudo isso porque é uma bola de neve Tudo que você faz Para melhorar a sua saúde O seu profissional A sua vida pessoal Vai transformando em conquistas E sucessos positivos bons Então o pior inimigo Do vigilante De qualquer profissão É você mesmo Você que ouviu esse vídeo Então comece a se vencer E você vai ver Como você vai ser um profissional melhor E as oportunidades Vão começar a aparecer para você Depois você me diga Se eu estou certo ou errado Deixe aqui nos comentários Se você gostou desse vídeo Avalie aí Deixe o joinha Deixe o like Se inscreve no canal Se você não está inscrito no canal Algumas pessoas estão me perguntando Por que eu estou fazendo Alguns vídeos motivacionais Para vigilantes Assim como esse E para qualquer pessoa que goste Porque eu acho que a nossa categoria Precisa e merece Eu acho que não tem ninguém Que faz isso A gente vê vídeos motivacionais De todas as áreas Para atletas Esportistas Policiais É a nossa categoria Porque não tem ninguém Para motivar os nossos guerreiros Quantos já se suicidaram Quantos não estão conseguindo emprego Quantos já desistiram Quantos estão numa crise Estão numa pendenga E eu acho que esses minutinhos Aqui tentando motivar E ajudar O pessoal A galera E nós irmãos de farda Que somos da segurança privada É de muita valia É de muita importância Então por isso eu peço Que você compartilhe Esse vídeo O máximo possível Nos grupos de Whatsapp Grupos de Facebook E Youtube Se você tem interesse Em receber meu material exclusivo Entra nos grupos de Whatsapp Aqui eu tenho 4 grupos de Whatsapp Já estão quase todos lotados Se lotar o quarto Eu crio o quinto Tem meu grupo de Facebook Também Que lá já tem mais de 700 pessoas Estão batendo 800 pessoas Se inscreve lá Para bater mil pessoas No grupo de Facebook No grupo de Facebook Eu vou fazer aulas exclusivas No Whatsapp tem conteúdo Eu entro todo dia E se você entrar Em um dos grupos de Whatsapp Você pode pegar meu número Lá de ADM E me chamar Que eu te adiciono Na minha lista de transmissão Onde eu também mando vídeo Todo dia Foto todo dia Sempre mando uma palavra amiga Mando uma mensagem Mando um PDF Algo relacionado a motivação E a segurança privada Ok? Se você quer algum material meu Tem meu ebook também Um ebook que eu escrevi gratuito Pode baixar E tem também o link Da minha lista de e-mails Onde eu mando conteúdo por e-mail Beleza? Se você gostou Não esquece de compartilhar Não sai sem deixar o joinha E sem enviar esse vídeo pra alguém Brasil acima de tudo Deus acima de todos Sempre Fui